Agora eu vou pinar todas. Não, agora você tem que jogar leve, Carlos. Você tem que jogar leve, tranquilo. Ó, era pra ter um carro aqui. Não tem um carro, mas eu tô olhando lá o carro lá na frente. Jesus amado! Peraí que tem três pessoas aqui com a gente. Oh, deu-me embora agora, Carlos. Vambora. Tá, você pega aí, eu pego aqui de sintonia. Fazem completa a sintonia eu e esse moleque aqui. Dá uma quebrada aqui. Choss, só achar SKS. O brother ali tem a SKS que eu queria. Eu lembro que a... Ah, eu não sabia que a... Até estranhei, eu falei... Dá pra ir a pé agora, né? Que a gente vai pegar potinho aqui mesmo. Gostei dele, ele é curto e grosso, tá vendo? É sim ou não, vai e volta. Papo 1, curto e grosso. É focado na missão também. Peraí, eu tô na safe? Tô na safe. Então olhou pro céu e mirou. Caralho, taquei lá na puta que pariu. Taquei longe, hein? Olha ele vindo. Olha como é que ele vem. Ah, senhores, eu tô pensando em ir no banheiro. Putz, tá... Minha bexiga tá doendo. Aqui, ó. Aqui é um ótimo lugar aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Perfeito. Melhorou? Aí voltou ao normal. Rapaz, eu não vou aguentar. Eu mijei numa velocidade. Tanto de xixi que saiu, dava pra molhar umas quatro plantas. Sem brincadeira. Matei dois. Tá, eu vou matar 14. Relaxa, Carlinho. Só trouxa morre. Só trouxa morre na red... A gente não é trouxa. Eu tenho azar com redzone. Ah, não. Então você pode ficar. Então você pode ir pro esquipinho. Eu não tenho azar, não. Falei, redzone só cai em trouxa. Vamos lá dar aquela marcada naquele drop lá. Relaxa. X6. Tô com tudo no bunker aqui. E quem mata nós não. O Dr. Trader matou um lá. Nem ouvi a bala. Mas essa... Deve tá muito longa. Dr. Dr. Doutor Trader matou outro. Relaxa. Confie nessa WM. Que ela vai te guiar pro caminho da luz. Essa WM é mágica. Ai, papai. Lá no galpão. E adivinha pra onde fechou pra eles? Tá o rá, 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 rá. Um 5x7 matou o usão. O Tutti Frutti matou o outro. Sobrou nove candango. A gente tá vivo. Eu tô tentando procurar a gente. Não acho. Deixa eu ver se tem algumas pessoas aqui. Não achamos ninguém. Pois é. Não vai achar aqui. Esse aqui eu pedi pra Tencent. Rapaz, não é possível, mano. O bom é que vai dar pra ver um pro outro. O ruim é que eu não queria que ninguém tivesse a WM junto comigo. Mas vamos lá. Vê o que que tem nessa bosta. Me dá a grosa agora. Vai. Jesus. Vai lá. Vai lá. É seu. É seu. Piado. Não, ele tá forte, hein. Eu não queria falar nada, não. Tá, os caras estão lá embaixo. Tá bom. Eu não tô vendo onde você tá atirando, não, viado. Eu tô indo como... Opa, agora eu vi. Não, viado. Não. Que isso. Tá errado. Ai, tá totalmente errado. Ai, viado. Ai, não. Ai, machucou. Ai, não. Ai, machucou. Ai, machucou. Não. 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 Tá. Vamos unir as forças. Não vai adiantar, não. Linda. Aí você morre. Ah, não, velho. Olha esses bugs aqui, ó. Olha esses bugs aqui. Como é que eu consigo, Tencent? Fala pra mim, como é que eu consigo, Tencent? Se eu tô olhando pro cara e eu não consigo acertar ele. Temos alguma coisa errada aí, não é mesmo? Hum? Eu não vou avançar, não. O Carlos avança porque o Carlos é louco. Eu tô numa posição aqui muito boa, aqui em cima de todo mundo. Meu Deus, o Carlos quer avançar. Porra, Carlos. Aí você não ajuda. Ah, não. Ah, não, viado. Ah, não. Amor de Deus, viado. Lá em cima tem, caralho. E eles tão fortes. Quem tá aqui? Quem, você acha? Ah, não. Que sagrado. Ah, não, o que? Está doido? Espera aí que eu tô em live. Tá jogando o quê? Puta aqui, me pariu. Jogando pub? Tô. Não, viado. Não. Eu não acredito que tem gente aqui, velho. Tem gente dentro da casa. Filha da mãe. Jogou bem. Jogou bem.